Música Vem de Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Criador do Universo, a sombra e a luz alternais, e dando tempo ao tempo, dos seres todos cuidais, qual pregoeiro do dia, canta nas noites o galo, separa noite e a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela d'alva brilhante, expulsa o erro e a treva com sua luz radiante. Seu canto os mares acalma, ao navegante a vigora, a própria pedra da igreja, ouvindo o cântico, Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime. Se nos olhais nos erguemos, e prantos lavam o crime. Ó luz divina, brilhai, tirai do sono torpor. O nosso alento primeiro, entoe o vosso louvor. Ó Cristo Rei piedoso, a voz e ao Pai sumo bem, glória e poder na unidade, do Espírito Santo. Amém. Admirável é o Senhor nos altos céus. Aleluia. Deus é Rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Levantaram as torrentes, ó Senhor. Levantaram as torrentes, sua voz. Levantaram as torrentes, seu fragor. Muito mais do que o fragor das grandes águas. Muito mais do que as ondas do oceano. Poderoso é o Senhor nos altos céus. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio à santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Admirável é o Senhor nos altos céus. Aleluia. Sou digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Luvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Luvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias e Azarias, luvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sos digno de louvor e de glória eternamente. Sos digno de louvor e de glória eternamente. Louvai-o, Senhor Deus, nos altos céus. Aleluia! Louvai-o, Senhor Deus, nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Louvai-o, sol e lua, bendizeio. Louvai-o, vós, estrelas reluzentes. Louvai-o, céu dos céus e bendizeio. Louvai-o, vós, águas que está sobre os cerros. Louvem todos e bendigam o seu nome, porque mandou e logo tudo foi criado. Instituiu todas as coisas para sempre e deu a tudo uma lei que é imutável. Louvai-o, Senhor Deus, por toda a terra, grandes peixes e abismos mais profundos. Fogo e granizo e vós, neves e neblinas. Furacões que executais as suas ordens. Montes todos e colinas, bendizeio. Cedros todos e vós, árvores frutíferas. Feras do mato e vós, mansos animais. Todos os répteis e os pássaros que voam. Reis da terra, povos todos, bendizeio. E vós, príncipes de todos os juízes. E vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizeio. Louvem o nome do Senhor, louvem todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel. Este povo que ele ama e lhe pertence. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Aleluia. Leitura breve. Assim fala o Senhor Deus. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu Espírito, para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor Cristo, Filho do Deus vivo, tem de pena e compaixão. Cristo, Filho do Deus vivo, tem de pena e compaixão. Glorioso está sentado à direita de Deus Pai, tem de pena e compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cristo, Filho do Deus vivo, tem de pena e compaixão. Olhando para o céu, Jesus deu um suspiro e disse ao surdo-mudo. Efatá, ou seja, abre-te. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo hesitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e juramento a Abraão, nosso Pai, de concedernos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olhando para o céu, Jesus deu um suspiro e disse ao surdo-mudo, Efatá, ou seja, Abre-te. Roguemos a Deus que enviou o Espírito Santo para ser luz santíssima do coração e de todos os fiéis e digamos, Iluminais, Senhor, o vosso povo. Bendito sejais, Senhor Deus, nossa luz, que para a vossa glória nos fizeste chegar a este novo dia. Iluminais, Senhor, o vosso povo. Vós que iluminastes o mundo com a ressurreição do vosso Filho, fazei brilhar pelo ministério da Igreja esta luz pascal sobre a humanidade inteira. Iluminais, Senhor, o vosso povo. Vós que pelo Espírito da verdade esclareceste os discípulos de vosso Filho, enviai à vossa igreja este mesmo Espírito, para que ela permaneça sempre fiel à vossa mensagem. Iluminais, Senhor, o vosso povo. Luz dos povos, lembrai-vos daqueles que ainda vivem nas trevas. E abri-lhes os olhos do coração, para que vos reconheçam como o único Deus verdadeiro. Iluminais, Senhor, o vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimestes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.